Salve, salve galera do canal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Jorkovic e esse é meu canal sobre perfumaria. Bom gente, hoje eu vou trazer pra vocês mais um comparativo, tá? Hoje eu vou trazer o perfume Hive Gauche, da Yves Saint Laurent. É um perfume infelizmente descontinuado, que o pessoal procura bastante, porque ele tinha uma vibe assim, barbershop, que o pessoal gostava muito, mas infelizmente, como eu disse, foi descontinuado. E eu vou fazer um comparativo hoje com o perfume da Dua. A Dua Fraganes, lá dos Estados Unidos, tá bom? Eu sei que vocês vão me zoar, porque eu tô com a camisa do Corinthians, mas é isso, vamos rodar a vinheta aí. E como diz o hino do Corinthians, salvem o Corinthians! Bom gente, antes de apresentar os perfumes, eu quero mostrar pra vocês uma novidade que vai ter aqui no canal. Na verdade, ajudando o canal, né? E foi cedida pelo pessoal da Ideia de Papel. É uma gráfica que faz produtos de excelente qualidade, gente. Faz embalagens pra perfumes, pra presente, pra bebidas, diversas coisas. E eles fizeram as fitas olfativas personalizadas pro canal. Eu mandei a arte pra eles e eles fizeram com uma qualidade ímpar. É um papel que absorve muito bem o perfume, não escorre, não altera a fragrância. E eu vou mostrar pra vocês como ficaram as fitas, ó. Olha que coisa mais linda os detalhes. Muito legal, né gente? Então, se vocês quiserem fazer fitas olfativas, precisar de alguma coisa assim pra... Gráfica, né? Vocês podem seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Tá bom? E é isso. Bom, gente, agora falando sobre os perfumes, eu vou apresentar um de cada vez, tá? Infelizmente, o Dua não é o frasco. É um decante cedido pelo meu amigo, agradeço, tá? Mas o que importa é o líquido, é a impressão que ele passa. Deu pra me testar bem uma ou duas vezes, então já dá pra ter uma noção exatamente como o perfume se comporta, tá? Primeiramente, eu vou apresentar pra vocês o Hive Gauche. Ó, esse perfume aqui. Como é um tester, mas daqui é uma raridade, gente. Você não testa com tampa, sem tampa, se a gente encontrar, a gente tem que abraçar, não tem jeito. Bom, o Hive Gauche, gente, é um perfume lançado em 2003. Ele é um fujero aromático. Ele tem aquela pegada que o pessoal fala que é barbershop, né? Tem notas verdes, como alecrim, patchouli, também tem vetiver, tem musgo, tem gerânio, tem hude, tem fava tonka, tem anex estrelado, tem tevo. É um mix de muitas notas, né? Bom, gente, quando a gente borrifa esse perfume, ele tem uma pegadinha, assim, verde, levemente alavandada. É, com a raiz de vetiver presente, o musgo de carvalho presente. Mas tudo muito equilibrado, gente. É um barbershop de muita qualidade. É, aqui na fita eu já tenho ele borrifado há algum tempo, tá? Mais ou menos umas três horas, assim. E o que eu fui percebendo na evolução é que, depois que entra esse tom verde, ele vai adoçando levemente com a fava tonka e o anex estrelado. E dá um ar desse perfume, como se fosse um creme de barbear. Então ele realmente tem essa pegada barbershop, o que o pessoal diz. Lembra o ar de barbearia, esse creme de barbear. Esses produtos para barba que os homens usam, mas principalmente mais antigo, assim, o mais raiz, vamos dizer assim. Entendeu? E é um perfume excelente, né? Minha pele dura por volta de oito horas, tem boa fixação. A projeção dele não é muito grande, mas é completamente satisfatória, tá bom? Bom, gente, agora eu vou apresentar pra vocês o da Dua. Eu vou pôr uma foto dele aqui, mas eu vou mostrar pra vocês também o decante. E o nome dele é Haiver Fouger. Ó o decante aqui. Pra quem não sabe, decante é uma fração do perfume original, tá? Você tira o perfume de dentro do frasco, borrifa aqui, ou tira com uma seringa, e transfere. É legal pra você poder conhecer alguns perfumes antes de comprar no escuro, dar o famoso blind, você testar melhor na sua pele, ou você trocar com amigos, tipo, ah, eu tenho tal perfume, você tem outro, vamos trocar pra gente poder conhecer. É uma alternativa muito boa pra conhecer perfumes, principalmente perfumes de nicho, perfumes descontinuados. Às vezes é um pouquinho caro, mas eu acredito que vale o investimento num decante. Antes você dá um investimento muito grande num frasco, de repente você não vai gostar, tá? E agora falando sobre o perfume, o Haiver Fouger. A semelhança dele com o Haive Gauche é muito grande, tá? Porém na saída dele, o que eu percebi? Que essas notas verdes é um pouco mais potente, e é um pouco mais seca do que no Haive Gauche. Lembra um pouco, assim, aquela vibe de cipreste, sabe? É uma coisa bem seca. E as notas do Dua são as mesmas do Haive Gauche. Eles não escondem, não maquiam, que realmente eles tentaram reproduzir o Haive Gauche novamente. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Dua, lá vocês podem dar uma olhada melhor. Eles têm uma vasta variedade de perfumes, inclusive perfumes de nicho, perfumes raros, que eles fazem os contratipos dele, ou as inspirações, né, como eles dizem. Eu vou deixar lá vocês dão uma olhada, tá bom? Então, ele tem essa saída um pouco mais verde, e lembra um pouco o cipreste. E com passar mais ou menos de duas horas, assim, ele vai se assemelhando mais ao Haive Gauche. Mas ainda assim tem algum quesinho diferente. Nesse daqui, o vetiver é um pouco mais terroso, o musgo de carvalho é um pouco mais presente. E eu, particularmente, senti um pouquinho falta do leve adocicado da fava tonka e do anis. Aqui é muito sutil. Você não consegue sentir exatamente como você se sente no Haive Gauche. E com isso, eu acredito que ele levou pra uma linha mais de alguns outros perfumes também. Que também é nessa linha mais ou menos do Haive Gauche, porém um pouquinho mais seco, um pouquinho mais verde. Que é o Polo da Hoff Lurin, o mais antigo. Que a gente chama de Polo Green, Polo Verde, mas o nome dele é só Polo. E me lembrou um pouco também o Azarro por Roma, aquele amarelinho. Mas o antigo, o Vintage, que ele era bem potente, um amadeirado, bem seco assim, né? E me remeteu a eles. Lógico que ele lembra muito mais o Haive Gauche. Mas é certas nuances que me deu essa impressão, tá? Bom, gente, agora eu vou falar minhas impressões pra vocês, o que que eu achei. Bom, gente, em questão de semelhança, eu acredito mais ou menos que ele tá entre 85% a 90%. Não tá 100%, como eu disse pra vocês. Tem algumas diferencinhas, o Dua é um pouquinho mais verde do que o Haive Gauche. Ele não tem aquele leve adocicado que eu senti. Mas a vibe é a mesma, lembra a barbearia, tem a vibe barbershop. Lembra um creme de barbear, mas digamos que lembra um creme de barbear intenso. Digamos assim, vai, vamos pensar mais ou menos dessa forma. O Haive Gauche, ele é um pouco mais redondinho, mais equilibrado na pele. O Dua também é, só que eu achei o Dua mais potente. Eu acredito que o Dua 3 borrifadas, assim, mais ou menos, já é o suficiente pra você ficar perfumado o dia inteiro. Até porque os perfumes da Dua são extrato, tá, gente? Então a quantidade de essência é bem alta na fragrância. Fixação, como eu disse, do Haive Gauche, mais ou menos 8 horas. Do Dua, acredito que passa de 12 horas tranquilamente. Eu não testei todo esse tempo, mas ele é forte, ele é intenso mesmo. Projeção do Dua é mais ou menos igual ao do Haive Gauche, mas como ele é mais forte, ele vai projetar um pouco mais. E assim, agora falando sobre custo-benefício. Bom, gente, o Haive Gauche é um perfume que não se encontra mais. E esse é um problema, quando você encontra é um preço absurdo, gente. É de R$ 700 pra cima, um perfume que custava R$ 300 do máximo. Por conta da raridade mesmo, é uma coisa que foi quase impossível de encontrar. O Dua, ele não é muito barato também. Ele custa por volta de R$ 65 a R$ 75 dólares e é só 30 ml. Só que o custo-benefício dele entra por conta de ser extrato. Você vai usar menos borrifadas, né? E sempre, se você acompanha lá a Dua, como eu vou deixar o link aqui embaixo, você se inscreve lá, pelo menos uma vez por mês eles têm desconto de 20% a 30%, dependendo do valor e tal, ou dá o frete. Eles enviam direto pro Brasil, inclusive, tá? E é isso, gente. O Dua tem essa semelhança assim de 90%, mais ou menos. Lembra muito o Haive Gauche. Se você é um órfão do Haive Gauche, ou você quer ter um perfume muito parecido com o Haive Gauche, eu recomendo, tá? A fragrância é de excelente qualidade. A matéria-prima é excelente, se assemelha muito. As notas estão todas ali. Pode ser questão de pele, pode ser que na sua pele fique mais parecida com o Haive Gauche. Isso é questão de pele, mas as notas estão todas ali. Tudo que está descrito ali, você consegue sentir. E a qualidade, com certeza, é excelente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de deixar o comentário, e principalmente seguir no Instagram, tá bom? É isso. Até a próxima e fiquem com Deus.